Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o consequencialismo, mas com base nesse artigo do jornal Folha de São Paulo do jornalista Hélio Schwarzman, onde ele torce para que o presidente morra e o justifica no seu texto Segundo ele, a sua manifestação faz parte de uma corrida filosófica chamada consequencialismo De onde é que vem isso? Cada pessoa deve responder pela consequência dos seus atos Segundo ele, o presidente teria contribuído de maneira determinante para a situação que nós estamos vivendo no Brasil atualmente E não é a responsabilidade, não foi o presidente Jair Bolsonaro que trouxe para cá Mas há os governadores, há os prefeitos municipais, seus decretos, muitos deles, não cumpridos porque não fiscalizados Então não é natural que se deseja a morte de alguém por conta de um ato administrativo que não foi o que aconteceu Ou por conta de gestos políticos que não foi também o que aconteceu Eu gostaria de sugerir, diante disso que nós estamos comentando, uma análise E se fosse o contrário? E se fosse o presidente Jair Bolsonaro desejando a morte de um ministro do Supremo Tribunal Federal? E se fosse o presidente Jair Bolsonaro desejando a morte de um líder político da oposição? Como seria a reação deste próprio jornal Folha de São Paulo, que é onde o Hélio Schwarzman publicou o seu artigo Aliás, o próprio jornal Folha de São Paulo que defende com unhas e dentes essa civilidade que acabei de mencionar De que as pessoas devem se tratar respeitosamente, mesmo nos campos adversos da política E a gente sabe que isso no Brasil é uma coisa que não acontece E sabe também, principalmente, que esse discurso de ódio não é de agora Esse discurso de ódio vem desde que o PT assumiu a presidência da República em 2003 E praticamente institucionalizou essa divisão social no Brasil de classes Nós e eles, nós somos os bons, a corrupção nossa deve ser respaldada e valorizada Eles, os nossos adversários, é que são ruins, mesmo honestos Devem ser atacados, criticados, desqualificados, descontextualizados e liquidados Esse foi o discurso que manteve a esquerda no poder Aliás, com o que a esquerda se manteve no poder O que a manteve no poder foram coisas muito piores Que geraram uma situação muito mais trágica para o nosso país Mas eu não queria ficar só nisso Eu queria falar também sobre o comentário que eu ouvi do jornalista Carlos Andreasa Da rádio Bandeirantes E aí eu pergunto, Andreasa, que país é esse? Ele disse que o presidente da República é desacreditado por conta dos seus próprios atos E as pessoas não acreditam absolutamente na fala do Jair Bolsonaro Porque ele próprio induz a população a não acreditar naquilo que ele diz Mercê das suas falas Eu quero discordar do Carlos Andreasa Não em função especificamente do presidente Jair Bolsonaro Porque ele tem, claro, os seus muitos defeitos Isso não é nenhum ato de se estranhar na história do Brasil Muitos presidentes da República, antes do presidente Jair Bolsonaro Já enfrentaram os questionamentos apresentados pelo povo O Francelino Pereira, que foi governador de Minas Gerais, senador da República Que foi presidente da Arena na condição de senador A época do presidente Ernesto Geisel Ele cunhou uma frase ontológica Quando ele dizia o seguinte Que país é esse? Que país é esse? Em que nós estamos vivendo Que as pessoas não acreditam na palavra do próprio presidente da República Por que essa afirmação? No ano de 1976, ao tomar posse da presidência O Ernesto Geisel Ele disse que Ele já era presidente, aliás Em 1976, ele disse que faria a democratização do país Através de uma reabertura lenta, gradual e segura E houve, claro, manifestações contrárias De gente que não acreditou na palavra do presidente Geisel E aconteceu A partir da gestão seguinte O Figueiredo, que era o sucessor escolhido pelo Geisel Exatamente para fazer essa reabertura lenta, gradual e segura Ele a promoveu E nós tivemos a rendemocratização do nosso país Mas o fato é que o Francelino Pereira cunhou a frase por causa disso Que país é esse em que as pessoas não acreditam na palavra do seu próprio presidente E eu termino esse vídeo dizendo o seguinte Que país é esse em que as pessoas que se dizem defensoras da civilidade Defensoras da vida e dos direitos humanos Defendem e desejam a morte do seu próprio presidente Tony Rodrigues, Além da Notícia